Começa a rolar a emoção no campo do SBT Aí você vê uma entrada mais dura do Fred em cima do Montiel O Fred pra cima do Montiel e uma entrada mais dura, Nadine Bastos E o Fred recebeu o cartão amarelo nessa entrada, a gente pode ver que ele realmente tocou na perna, na panturrilha do Montiel Olha só o Neymar, não é Ave Maria não, mas tá cheio de graça Uma jogada trabalhada no talento, a tentativa à frente é o Richard, olha o Neymar, olha o Neymar A primeira tentativa de finalização do Neymar, fica reclamando ali que acertaram a coxa dele Olha o calção do Neymar, a tentativa é com o Depou, olha o Messi, bem, bem o Lucas Paquetá Monstro Lucas Paquetá nessa Copa América E não é só com a bola, a segunda recuperação aqui no campo de defesa ajuda muito Como o Richarlison à esquerda e o Everton à direita também, acompanhando os laterais argentinos Fernando Arantes Escalone pedindo para os jogadores mais infiltração pelo meio, hein, tanto na defesa Olha o Richarlison, a batida de fora do Richarlison Por favor, Fernanda, aí você vai vendo o Depou fazendo o toque mais à frente De Maria na cara do gol por cobertura Gol é da Argentina De Maria Ligado no procedimento Na falha do Renan Lodi que não cortou essa bola A categoria de um jogador experiente De Maria coloca no fundo da rede A Argentina sai na frente do Brasil Você vê como viaja essa bola Como viaja a bola Não achou nada o Renan Lodi Saiu o Ederson E ele coloca por cima para abrir o placar para a seleção argentina Agora a Argentina tem um O Brasil não tem nada, Fernanda Arantes A tentativa mais à frente com o Paquetá Batida de fora, fica fácil para o goleiro Emiliano Martínez fazer a defesa No mano a mano com o Di Maria é complicado Ele tenta abrir para bater, bateu para o gol Explodiu em cima do Marquinhos Afasta o Thiago Silva Olha, se deixar espaço para ele bater Ele sempre bate com essa perna esquerda Tem espaço agora o time argentino com ele Lionel Messi parte para cima o Messi Tenta a marcação, a batida de fora Ela vai pela linha de fundo A marcação foi do Marquinhos E já vai chegando O Neymar colocou na frente É falta nele É falta nele Vai sair o cartão para o Paredes Falta em cima do Neymar Uma ótima oportunidade para a seleção brasileira 1,85 o Romero, outra também de 1,83 Olha só a tentativa do Richard Essa bola vai passando Vai saindo aqui do outro lado Richard, o Thiago Silva foram para a bola Ela acabou passando pelo Marquinhos Vai saindo pela linha de fundo Final do primeiro tempo no Maracanã Zero para o Brasil, um para a Argentina O gol foi marcado pelo Di Maria Segura aí que é jogo super rápido SBT 40 anos Sempre com você Volta a rolar a emoção Volta a bola com o Firmino Neymar tenta sair da marcação do Romero Vem pelo meio de campo Sai da marcação de 2 Hum Aí não Só amarelo Só amarelo Mas nitidamente Foi para pegar o Neymar O Lo Celso Boa bola Para o Paquetá Para o Richarlison Olha o Firmino Olha o Neymar Richarlison Gol Opa Subiu a bandeira Subiu a bandeira Subiu a bandeira Lá do outro lado Do Martinsopi Vai passando o Everton Cebolinha Vem o Neymar pelo meio A tentativa do Neymar Boa bola É para o Richarlison Richarlison bateu para o gol Linda A defesa voltou com o Richarlison Uma defesa Espetacular Do Emiliano Martins Vive uma grande fase Encheu o pé de novo o Richarlison Já teve duas oportunidades Aí você vê o Neymar Esperto O Paquetá Nem foi para a bola Encheu o pé Uma linda defesa Edmilson Nadine Tem essa falta Em cima do Messi Essa falta do Depou E tem também essa história A falta do Depou É para cartão amarelo Ele parou um ataque promissor O árbitro mostrou ali Vale lembrar Que o Alex Sandro Está machucado Não tem condição de jogar Que é isso Que é isso Eu não vou falar mais nada Mas o Otamendi Foi para cima E agora se joga Olha Chiquititas em breve Voltará com as suas gravações Pode mandar o currículo Lá para o SBT Otamendi Diga lá Nadine Para o Vinícius Júnior Com um pouquinho mais de espaço Do jeito que ele gosta Bate para cima do Depou Boa bola A tentativa do Gabigol O Neymar vai para a cobrança Uma bola fechada Olha o Richardson Olha a sobra de bola Gabigol Defendeu o goleiro Martínez O Gabigol Finalizou O Martínez fez a defesa Pede o apoio da sua torcida O Gabigol Vai descolando para o Depou Domina o Depou Ele e o Emerson O toque é para o Messi Na cara do gol o Messi Tentou limpar o Messi Parte para cima o Neymar Faz o toque É para o Emerson O hábito da vantagem Se manda o Neymar O toque no meio Ele marca a falta Ele marca a falta E vai dar um cartão amarelo Cartão amarelo para o Montiel É uma falta perigosa demais Fica caído o Montiel Dizendo que foi atingido O toque a frente do Depou De novo Ederson para fazer a defesa Fez o toque a frente Apinta o árbitro Esteban Stoyer Final de jogo no Maracanã A Argentina é campeã da Copa América A Copa América vai pela 15ª vez para a Argentina Os jogadores argentinos vão comemorar com o Lionel Messi Abraçando o Lionel Messi